Música No romance, que no romance capo de parts Porque de nós é verdadeiro No amor, que no amor capo de parts Porque de nós Barco capo de cura e de mar Canua capo de cura e de porto Se fala para acabar com o bom é negafar Para ver a hora certa o buta resolve o assunto Junto Nunca me senti ni pensamento curto Música Abona ser o defunto Na cura e curina ma boquinha Amigo bo Amigo bo todo mundo bayado So amigo bo que me criando filhos Amigo bo todo mundo bayado So amigo bo que me criando filhos I cop up the time I was looking for the voodoo man I got you now You came late to my world But you became a black baby Girl And the first time it was so hard Cause a lot of people didn't wanna see us But I'm used to it What these people say I get used to it Boy let me love you Boy let me love you Boy pegan no more no go Or a canary no vira That no sign no more Let me love you Boy pegan no more no go Amigo bo todo mundo bayado So amigo bo que me criando filhos Amigo bo todo mundo bayado So amigo bo que me criando filhos Amigo bo todo mundo bayado So amigo bo que me criando filhos Amigo bo todo mundo bayado Amigo bo todo mundo bayado Amigo bo eh So amigo bo que me criando filhos Amigo bo everyone So amigo bo que me criando filhos cui me quiero masca po de pars Car que di nono si verdadeiro Nos amor волiti E ninguémропone Car por diホ Por que di nono Infabilla vo é de mi Infabilla vo é de mi Infabilla vo é de mi Deus manda so pa mi Infabilla vo é de mi Meu Deus manda so pa mi Subabilla vo é de mi Transcrição e Legendas Pedro Negri